Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 29. Vamos seguindo com a série aqui. E bom gente, vocês viram que o episódio anterior acabou de um jeito bem bonitinho até, né? Um momento de paz em meio a tanto caos e desgraça, né? E vamos ver como é que as coisas vão seguir agora pro capítulo 12. Capítulo 12, pelos velhos tempos. Como sempre eu peço pra vocês deixarem o like se gostarem e compartilhem se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal, beleza? Então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vamos lá! Não é isso, né? Não é isso, né? Nós somos o mestre do Kiryu. Eu acho que a palavra é um pouco diferente, mas... Eu acho que é o mesmo jeito. É ruim, né? Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer a preparação. Eu vou fazer um pouco. Então... Eu vou fazer um pouco. Eu vou fazer um pouco, né? Eu vou fazer o tempo. Eu vou fazer um pouco tempo, né? Eu vou fazer um pouco tempo. Tá, literalmente o jogo tá mandando a gente parar pra farmar, né? E a conversa com o Tomizawa no Revolve. Puts, né, só quando eu tiver com o Itiban agora. Bom, o jogo tá mandando a gente se preparar aqui e farmar, mas como eu já farmei adiantado, né, pessoal? Então eu não tô com problema com questão de XP e de inventário, assim, é, inventário de jogo, assim, de armas com o pessoal, né? O problema vai ser estoque de itens. Isso aí eu vou ter que realmente dar um jeito, né? Aí o que eu vou fazer adiantado aqui já, ó? Vou pegar aqui. Ó, caixa de... opa, peraí, inventário, caixa de itens, vamos ver o que tem na caixa de itens. Ó, já tem algumas coisas aqui, é, Tognis, Tauriner, Stamina. É, já tem algumas coisinhas aqui que dá pra levar em conta, né, vamos dizer assim. Vamos ver se eu acho alguma coisa melhor pra colocar pra cá. Vou ver Stamina Royale, Stamina X, Stamina X, Stamina Lighter. É, eu vou mandar tudo isso aqui pro baú e vou recomprar tudo ali na farmácia, né? Só por precaução mesmo, vou mandar tudo. Vamos lá, caixa de itens, caixa de itens, caixa de itens, itens também, itens, tudo pra lá, todos eles. Eu tenho grana mesmo, gente? Então não tem problema, pior que se eu tivesse quebrado, né? Então parar pra farmar é a melhor opção. Aí mandei tudo, ó, não tenho nada. Vamos descer aqui primeiro? Eles falaram que querem ir pra Camurucho, né? Mas antes, como eu disse, eu vou passar na farmácia que tem lá em cima. Deixa eu só lembrar onde é que ela era, né? Pera aí. Aqui tá o... Survival Bar. Aqui, ó, farmácia. Vamos lá. E aí Tá, Gigi? Pensa, gente. Tá aqui mesmo. Pra comprar tudo aqui. Vamos lá. Eu gasto mesmo, pode vir. Tem mais alguma coisa aqui? Vou pegar isso tudo aqui logo, vai. Só tem mais um lugar que eu quero passar. Que é perto lá da Ichiban Confections. Deixa eu ver. Isso aqui? Isso. Tem um mercadinho ali perto, quero passar lá pra ver se não tem mais nada vendendo mesmo. Depois, mais pra frente do jogo, eu vou ver se quando eu tiver em off das câmeras, né? Eu faço mais um estoque também pra deixar lá no baúzinho, né? Que eu provavelmente vou precisar no futuro. Pensa, meu amigo. O Zao tá nível 36, mas não tem problema não, né? Ele upa conforme eu avanço na história. Vamos ver aqui. Ó, pegar essas comidinhas mais simples, encher também. Pegar tudo aqui, dane-se. Muito dinheiro é pra ser gasto mesmo. Isso. O que é isso aqui? Contém o adesivo mais compatível com o Super X comum, material usado pra criar armas. Vou pegar mais 20 aqui, vai. Tá. Obrigado. Tudo certo. Vamos lá agora pro Check Point. Check Point não, né? Pro táxi de lá. Bom, agora sim. Vamos lá. Quem diria, hein? Tá, Muruchi. Tchau. 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 Obrigado. Hum, não faria mal passar em certos lugares. Bom, logo aqui já fala um pouco de fanservice, ó. Não, essa cidade aqui é pura nostalgia, mano. Você é louco, velho. Aqui, ó. O escritório da família Kazuma ficava aqui, exatamente. É muito bom, gente. Muito fanservice. Você é louco. Vamos lá. Tem ali o ponto. Nossa, cheio de coisa pra ir. Cheio de lugar pra ir, ó. Caramba. Acho que eu vou aproveitar quando eu não estiver gravando e vou ir pegando tudinho isso daí pra deixar o Kazuma mais forte, velho. Vou evitar vagabundo por enquanto. Ih, não vai dar. Ah, deu, 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 deu. Tá só indo reto aqui. Eu lembrei eu platinando o Yakuza 6 correndo pra lá e pra cá, velho. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Vale seu pé, ó. Seguiu. Não vai dar. Você decisionsar... Eu estava sempre me preocupando, mas o que é o cara do Key Holder? Ah, é isso? Ono-Mitcho. Ono-Mitcho é um personagem de Ono-Mitcho. Você não conhece? Eu não conheço. Eu acho que é uma das minhas. Eu acho que, Sizuco, disse que era de Ono-Mitcho. O que é isso? É um personagem de Kimo? Não, não. É um personagem de Kimo. O Kimo é um personagem que eu amo, muito importante. O que é o Kimo? É um personagem de Kimo. É um personagem de Kimo. É um personagem que eu acho que é um personagem de Kimo. Eu sou o 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 Kimo. Pastor Levi eu estou sempre mudando pela propriedade da Kimo. Eu sou o Kimo. есте1,1. Onde está o caminho? Vamos lá. Vamos lá. Ah, desculpe. Eu tenho um pouco de trabalho. Eu não preciso ir para cá. É isso mesmo? Você está passando bastante. Você está tudo bem? Você está tudo bem? Eu não tenho tempo de ir embora. Você ainda não conhece isso aqui? Não está tudo bem. Eu tenho um plano. Não se preocupe. Então, Miki. Sim. Você está tudo bem, então cuidado. Até mais. Vamos lá. Espera aí, pessoal. Só um segundo. Vou dar um pause na gravação rapidão. Só para resolver uma parada. E volto já. Opa, galera. Beleza. Estou de volta aqui. Falei que era só um segundinho. Vamos seguindo aqui. Vou pegar aqui. Já estou vendo um inimigo aqui já. Tomar cuidado. Quero evitar a luta. Oh, meu Deus do céu. Quero evitar. Espera aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Falei. Você pode ir até onde? Falei. É mesmo? Isso, acho que eu consegui. Pronto. Falei. 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 Que... 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 Eu vou ir agora... O... Não... Não... Não falo nada. Não falo nada. Isso é bom. Isso é bom. Bem... 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 Isso é um lugar... Não foi uma cidade? Só que eu me engano... Não... 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 Então, vamos fazer um bom parque de vocês. Quem tem o seu pai? Me ajuda! Ah! Gah! 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 O que é isso? Por que... o meu nome é? Ah... Eu estou comendo, cara. Eu estou comendo, cara. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Ei, você está tudo bem? Eu estou comendo! Eu não lembro, cara! O que é esse cara? Bem... O que é isso? Ah... Ah... Obrigado! Hum? Ah... Não... Não se preocupe... Então... Ah... Talvez... É... Não sei se cumprir... É, então? Poxo... É... É... É assim... É assim... Que esse irmão me ligou para me, o Kiyu! Hum... Estão gostando de conhecer isso... Está muito bem! O Kiyu! Então o que você quiser fazer? Eu não sei se eu perder... É muito tempo. Eu não sei se você perder, mas não sei se você perder, mas... É muito tempo, Sizuco. Você lembra de mim? Não sei se você perder. O meu ser o meu deus? O meu deus? O que você quer? Eu gostaria de ter um dia para sempre, Kiryu. Kiryu, eu estou muito feliz com você. Ah, eu também. Eu estava tão pequena, mas eu estava tão pequena. Bem, eu acho que você é uma irmã, né? Não, não, não. Eu ainda estou com um professor de fioco. Depois, você está fazendo o seu trabalho? Sim! O médico estava fazendo o seu trabalho, e eu estava fazendo o seu trabalho. Isso também é por causa do Kiryu. Eu não estou fazendo nada. Sim Sim Dann 四 Em Se He 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 Sh Por isso, tivemos que fazer isso com a família É um médico, não é? Se você se acostumar, mas... Todos os meus filhos estão com a cabeça, e eles estão chegando. Mas, como que me salvou o médico, eu também quero salvar alguém... Então, eu acho que eu sempre gostaria de fazer o que eu gostaria de fazer o que eu gostaria de fazer o que eu gostaria Você é um bom dia, Sizuco... Você é um bom dia... Você é um bom dia... Você é um bom dia... Sim... Se você tiver um problema, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu fiz... Então... Obrigado... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aquele dia... Certo. Vamos lá. Sim. Obrigado por hoje. Obrigado por assistir até o caminho Não se preocupe, você tem que fazer isso É isso, é um pedaço de hoje, por favor, por favor Se você gostar, por favor, se inscreva no canal É isso aí com o Kiryu. Isso é bom? Você é o importante, certo? Eu tenho 50 de caras de casa, então eu tenho que ser bem! Não tem que ter que ter. Obrigado. Aqui é só que eu não tenho a agradecimento para o Kiryu. Eu não tenho nada. Se não me torna, eu não tenho a ajuda a Kiryu. Eu não tenho nada que me torne. Eu não posso agradecer a você. Eu também posso agradecer a você também. Sizuco, isso é diferente. É? Eu tive muitas coisas para você hoje. Eu sou uma pessoa que está no coração. Eu sou uma pessoa que está tão feliz e que está no coração. Eu sou uma pessoa que está no coração. Eu tenho certeza que você quer ter o tempo. Kiryu... Você será um aluno de vocês. Bem, eu acho que você gostaria de fazer isso. Então, Shizuco. Você está bem. K...Kiryu! Hum? Muito obrigado, Michi! Hum, aqui mesmo. Obrigado, Michi. Obrigado, Kiryu-san. Sim, Michi-o. Recordações do dragão, é. Ela sempre soube que era ele o disfarçado, né? Muito bom, cara. Da hora essas secundárias. Eu adoro quando a franquia faz isso aí, de pegar uma secundária de outro jogo e meio que dar uma sequência pra ela, né? Pra gente ver como tá aquele personagem ou aquela personagem. Muito bom, gostei. É, podemos explorar mais um pouco, ó. Explore Kamurochi um pouco mais. Deixa eu ver... Tá, eu viro pra cá. Comer algo aqui no restaurante só pra restaurar ali um pouquinho das coisas do pessoal. Aqui. Aqui. Isso. Opa? Hum, Data chamou lá E tem aqui o ponto de história E agora, o que eu faço? Bom, deixa eu ir aqui, já tô aqui mesmo, vai Hum? O que é isso? Bem, eu acho que é muito bom. Mas eu acho que é o mesmo tempo, talvez seja o mesmo tempo. Ah, você tem alguma coisa na minha empresa? Bem, primeiro... O que? Como você conheceu em algum lugar? É uma coisa diferente, então... Hum? 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 N... O que é isso? Não é que você quer dizer? Não é que você quer dizer? Não é que você quer dizer... Eu pensei que você não tinha acabado, então... Eu pensei que você não tinha acabado... Eu acho que você quer dizer um pouco... Não, mas... Eu estou muito bem! Você está bem? Ah... Bem... Bem... Você também está bem, Koyuki. Você está bem? Você está bem? Será que você está aqui? Aquele 4-Shine? É assim. Mas... E o que... Estou no entanto? O que foi? Mão é um minuto! É... 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 Bom dia O que é que você quer dizer, Kouyuki? Eu estou de novo. Quem é isso? Eu sou uma pessoa de rivales. Eu acho que eles não gostam de fazer isso. Eu não gosto muito de fazer isso. Por causa disso, o que é o que é? Eu estou com medo de fazer isso. Eu estou muito preocupado. Eu também quero descer. Eu também quero descer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um suco de fanservice puro pros fãs, velho. Caramba, mano. Vem cá. Derrotar esse cara logo. Tormenta de bombos. Será que vai mostrar as outras também? Eu gostaria de ver as outras. Lembrando que o Yakuza 2, ele se passa em 2006, né, pessoal? Então, né, olha o tempo que passou e ela tá bonitona ainda, velho. Caramba, velho. Vamos lá. Mano, o cara é mais resistente do que eu tava esperando, viu, pra ser sincero. Aí, fica envenenado aí, vai. Vamos ver. Essência do dilema do Wookie? Do Wookie, acho que é assim que se fala. Do Wookie. E aí, o cara é mais resistente do que eu vou fazer. E aí, o cara é mais resistente do que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? Que... Que... Que é essa, cara? Muito boa. Eu não lembro se tinha isso daí no set, velho. Caramba. Ai, droga. Pegou. Genial, cara. Genial mesmo. Vem cá. Dá uma pisão aí, seu otário. Cara, muito bom ver. Pessoal do Yakuza 6, gente do Yakuza 2. Cara, que incrível, velho. Que incrível. Será que no próximo jogo elas vão conseguir ter o clube aqui e vai ter como a gente ajudar a gerenciar com o Ichiban ou algo assim? Não sei. Vamos ver. E aí, o que é isso? 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 O que é isso? E aí, o que é isso? 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 Se você vira, eu acho que o Yuki vai estar feliz. Por favor, por favor, por favor. O quê? Oh, oh... Eu consegui! Se você vira, me conta o que você vai. Se você tiver preocupado, não se preocupe, se você se concentra em seu negócio. Entendi. Eu vou te contar. Obrigado. Muito 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 obrigado. É, dá pra ir direto pra lá, ó. Encontra-se com o Data, vamos lá. Mais uma pra fechar o vídeo de recordações do dragão. Será que o Data-Sun vai mostrar ou falar pro Kazuma dessa vez? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AND Obrigado por assistir. E aí, vamos lá. Estou esperando, Kazuki, Yu-ya. Obrigado por aqui. Obrigado por te mandar. Ah, se você puder me dar a voz para o Tate, não é que o Káumura é um presidente do Kêiji, né? Hã, você não sabe o que parece, Yu-ya. Não é o que parece, não é o que eu não digo. Eu não digo nada, mas eu não digo nada. É isso aí? Por isso, hoje é que o negócio está aqui, mas você está no emprego? Não, não é isso aí. A hora de chegar, o pessoal está chegando. Oi, Yoya. Eu não me desculpe. Mas o Kazuki também é verdade. Você não pode me descer? Não me desculpe, Date. Ah, é isso aí, Dutê. Eu me lembro de um pouco de tempo. Hum? O que é isso? Eu sei que eu sei. Eu me lembro de você. Eu acho que é isso mesmo. Ei, o que você está fazendo? Eu estava falando com a Yakuza. Um deles foi o Kiryu. Entendi. É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Sim. Eu acho que é muito forte. Eu não tinha que ter o nome do Kiryu. Eu nunca tinha visto no Kiryu. Eu não tinha que ter o nome do Kiryu. Eu não pensei em que o time do Jima era o seu相手. É muito rápido. Eu já me lembro de que o Kiyu morreu. Mas... eu não acredito. E aí Eu acho que a gente se relaciona com ele, muito tempo de se relacionar com ele. Você não sabe se relacionar com ele, não é? Você disse que ele estava em casa em casa. Eu acho que é isso mesmo. Quando ele chegou, ele estava com uma coisa de desigualdade. Ele estava muito feliz. E... O quê? Se você virar assim, eu acho que é um pouco brilhante, né? Tudo bem. Se você ficar com medo, deixe tudo aqui. Mas... Eu acho que o seu corpo é o Kiryu. Se você ver o seu corpo, eu não posso dizer nada. E aí É assim que eu sou aquele Kiryu, então eu tenho medo de voltar para sempre. Ei, Tate. Hum? O que é que você chamou de nós hoje? Talvez você tenha acontecido alguma coisa. O que é que? É assim. Na verdade, o Kiryu foi revelado no Kiryu. Eu acho que o Kiryu foi revelado no Kiryu. O que é que você quer dizer? Não sei. Eu só quero ouvir vocês. É assim. É assim mesmo. Hum... O que é que você quer dizer? Hum... Vocês... Eu quero que você tenha gostado. Eu quero que você tenha gostado de se sentir. Tudo bem. É assim que eu tenho de fazer as suas suasções para o Kiryu. Bom... É difícil. Mas o obrigado, Kiryu está sempre lindo para experimentar desde o tempo passado. Para de cámaras, eu conheço bastante direito. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto